Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para fazer um caldo Ele usou o peixe Que está aqui Só que ele usou o peixe, ele não usou as espinhas do peixe A gente comprou o peixe inteiro Esse peixe é um chern Você limpou aqui, guardou as espinhas Como eu te pedi, você fez muito bem Aí eu vou usar também camarão Camarão fresco Que a gente pode descascar Guardar as cabeças Porque eu vou usar essas cabeças também Para fazer O caldo Ok, então o peixe está aí O camarão está aqui Precisa só das cascas O camarão seco, olha que lindo Na verdade não é camarão seco, é camarão defumado O que a gente vai fazer Eu vou usar essas cabeças Para Fazer o caldo também Guardar o rabo Junto com a casca Para mais tarde O caldo eu vou botar Meu camarão seco aí dentro Vou botar as minhas cascas de camarão fresco Aqui dentro também E as espinhas e cabeças do peixe Que você já cortou Vamos deixar fazer um refogadinho aí A gente está fazendo um caldo Francês Mas o caldo dele estava bom? Já gosto de camarão seco É? Eu acho Que eu posso fazer um caruru Não vou dizer melhor Mas um caruru do meu jeito Onde tem mais sabor Vamos no pilão Não Você vai começar a pilar amendoim Tá Pode pilar com força Assim Vou botar coentra aí, tá? Vou botar azeite então Para te ajudar um pouco, tá? Era mais aquele daquela época Aquele Que já era grandão aqui Te lembra da tua infância? É Que tua mãe te obrigava a pilonar Era mais minha avó E por isso você ficou forte, né? Verdade Bom, dá uma olhada aí Que eu te mostrar aí, tá vendo? Aqui Um bom francês agora Botaria vinho branco Mas viu que eu não sou um bom francês Eu vou botar a água Ah, tá Tá bom? Tá bom Quer ajuda? Não Ok Isso aí vamos cositar Deixar ferver durante uns 30 a 30 minutos Que é suficiente Você acha que tem suficiente aí? É porque vai entrar O camarão É, vamos fazer a mesma coisa Com castanho de cajou Voilà Coentra também Sabe que que eu vou botar agora? Eu vou botar também a cebole Voilà Eu vou botar também alho Pode botar um pouquinho de camarão Aproveita o momento também Ai Ai Quase a Bahia Aí o carorô vai ficar bom Aí vai ficar ótimo E agora eu vou botar gengimbra Esse é um verdadeiro carorô Feito no pilão, né? Eu vou ter apoio da Bahia comigo Que cê vai ver Apoio os baianos vão dizer Ouah Ô Claude Chuuu É, Batista Chuuu Tá bom? Você quer que eu faça um pouquinho? É assim O negócio é o pilão Não é? Não é assim, é Ah Aí você pilona Voilà Você pilona com amor Ah, agora eu aprendi Tá quase acabando, Batista Quase acabando Vai, força Batista 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 Tô forte ainda, tô Gente, vocês em casa Se cê quer fazer carorô Ou qualquer outro tipo de receta Você não precisa de liquificador Você precisa De um Batista Cuidado, Batista Gente, vai lá, vai lá Muito bem Eu vou botar o caldo de lado Que vamos começar nos carorô Batista Ah Ele não fez isso Não? Não Eu acho que isso faz a diferença Também Azeite Então eu só vou na realidade Molhar o fundo Assim, ó Tapa, nada agarrar E pronto Vamos lá? Vamos lá Tom, vai lá Ok, acho que tá bom Tosta isso Pimentão Vai Um amarelo Um vermel Um verde Vou botar só a metade Cê quer dizer, ele botou no peixe Cozinhou o peixe com pimentão Não sei paquê Depois bateu tudo de novo no liquificador Mais um negócio no liquificador Vai, joga lá Trente Agora Vamos colocar Vamos colocar A pimenta de moça Pimenta diretor E tempero, né? Pronto Peneira Só um pouquinho Hum, Batista Isso Isso vai ficar Um show Vai E bota o quiaba Vai lá Eu gosto de quiaba Eu amo quiaba Hum? Não vai usar a pimenta? Não Mas guarda lá Pode ser que no fim Se a gente não acha que é apimentado A gente tá fazendo uma borrorote Que eu não tô entendendo muito bem Mas tudo bem Aí bota o caldo Tá vendo como tem baba É Vai dar o limão aí Bota o limão Isso vai quebrar um pouco a baba Mas vamos rezar Para essa baba Sumir Gente, o caruru tá ficando show de bole Tá show de bole Olha, tá vendo? Já saiu a bole O limão que faz isso E aí essa aqui agora vai cozinhar Durante mais ou menos 40 minutos Vamos cozinhar esse peixe O peixe é o seguinte Ele temperou com sal Pimenta Do reino Normal também Cointre Eu não mudei nada Nada Tô mudando nada Só Tô mudando as técnicas Ah, eu tô muito amado de você Vai, vai, vai Bota Tá muito orgulhoso em mim Ó Tá vendo? Bota em cima o cabarrão Ele cozinhou tudo separado Um pouquinho de caldo Forno Isso vai demorar uns 10 minutos Forno a 180 graus Batista Agora é basicamente Acabou isso Demora 40 minutos Já tá mais ou menos 20 aí cozinhando Peste aí a gente vai desfiar Vai colocar aqui É uma receta que tem raiz Então vai ser difícil Que não é qualquer plato Não é um plato moderno Não é um plato criativo Não é um plato da nova Fusão culinária É um plato que tem história E a gente mudou tudo Mudou tudo Mudou tudo Os ingredientes não Os ingredientes são o mesmo Mudou o processo Olha como ficou bonito Olha como ficou bonito Agora falta ainda O cozimento do peixe e do camarão Que deve estar pronto aí Dá uma olhada Está pronto hein Então vai, manda a bala aqui Manda a bala Ai Muito quente Tá vendo? Escaldo Vamos tirar isso aqui Eu quero usar escaldo Para botar no caruru Ah tá Devagar, devagar Pronto, tá bom, tá bom O camarão vai colocando Vai, pode botar dentro Falta coentro fresco Pode picar Sal Agora Leite de coco Leite de coco Ele não botou leite de coco Não Esse é o nosso ingrediente Que a gente tem direito Tem direito E vou fazer uma farofinha Ah Eu só vou dar uma tostadinha nela Vai ficar bem crocante Só falta o dendê O dendê que tá aqui Gente boa E o dendê Vem gente Não gosta de dendê Você não é da Bahia Você é do Espírito Santo Doce Prova agora Com leite de coco Doce carru que você já provou O que você acha? Eu esse daqui É o melhor Sem sacanagem Tô falando sério Porque eu comi Já caruru Caruru mais Sabe que Carru Batista Tá falando Tá falando O negócio queima aí Pega uma Pega um Um O peixe Quebrado Olha só Isso que carruou Batista Vamos provar de novo Vamos lá Você não botaria um Tidinho de açúcar Se você pode dar uma levantada Na No astral Vamos botar açúcar Então vem Ok Prova agora Como o açúcar mudou Tudo Agora sim chefe Agora tá show Mas você não falou Que já tava bom antes Sim mas O açúcar Deu um Saca É É verdade E agora vai dar mais pá ainda É isso aqui Vai misturando Tá vendo como muda a cor Exatamente Uh Uh O Batista Somos baiana Ok Vamos lá Servir Agora sim chefe Agora tá show Show espetacular Vai Toma Show Pronto Sabe a farinha Que coisa fazia Ah Outro é fim de botar a sola Ou meio Assim Tá bom Tá bom Tô boa ele Tô boa ele Que isso É o tô Tô boa ele